Garçom No bar, todo mundo é igual O meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços, meu coração E pra matar a tristeza, só pensa de bar Quero tomar todas, vou embriagar Se eu pegar o sono, me deite no chão Garçom Eu sei Que eu estou enchendo o saco Mas Todo bebo fica chato Valente E tem toda a razão Garçom Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou Minha conta pagar Por isso Lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão